Agora vamos falar do Victor, que é a segunda vítima fatal desse acidente, desse caso da T9, que não é acidente, é um crime mesmo. Sobre a morte do Victor, a cirurgia de captação dos órgãos já terminou. Agora esses órgãos serão entregues para as pessoas que vão recebê-los. Aí começa a mobilização. A Catiúcia de Freitas, que é gerente da Central de Transplantes, está ao vivo comigo aqui e vai trazer mais informação. Catiúcia, boa tarde. Boa tarde. Me conta o seguinte, o que vocês já sabem? Esses órgãos serão transplantados aqui mesmo em Goiás? Vão ser levados para outro estado? Como é que funciona isso? Isso, já ocorreu a captação durante a madrugada. Os órgãos vão ser destinados para receptores de Goiás. Esse processo teve início ontem, após o consentimento da família. Foi-se iniciado todo o processo de logística e seleção em ranking de receptores. E hoje, efetivamente, é a captação de órgãos durante a madrugada. Agora, nesse caso aí, quais os órgãos que vão ser utilizados? Foram captados o fígado, dois rins e duas córneas. Então, cinco pessoas serão beneficiadas que estavam aguardando na fila por um transplante. No caso do coração, teve uma interferência de medicação? Por isso que não foi... É comum de acontecer nos casos de morte encefálica, porque devido à instabilidade, tem que se usar medicações para se manter esse suporte artificial. E pode ocorrer realmente do órgão não estar viável para ser transplantado. Agora, nesse caso, então, essas pessoas que estão na fila de espera, elas são chamadas imediatamente? Como é que é o processo entre a autorização da família e a comunicação para a pessoa que aguarda um transplante? Após a efetivação da autorização familiar, é feita uma avaliação do doador na questão dos exames de sorologia, exames de histocompatibilidade. Esses dados são jogados em um sistema, que é o Sistema Nacional de Transplante, e posteriormente se gera uma seleção de acordo com a inscrição em fila e compatibilidade. Então, posteriormente, quando há essa seleção, as equipes transplantadoras avaliam e os receptores são selecionados e chamados para o transplante. Cada órgão tem um tempo, né? O fígado, no caso, ele tem que ser transplantado entre 6 a 8 horas após a retirada. Os rins podem ser transplantados até 36 horas depois. E as córneas também têm um prazo maior de até 14 dias. Agora, nesse caso aí, essa fila de espera do transplante, ela é estadual ou é nacional? Como nós fazemos transplante de fígado, de rins e de córneas, se gera o ranking inicialmente para o Estado. Transplantes que nós não fazemos ou que não tem receptores selecionados aqui em Goiás, é enviado para a central nacional. Então, gera-se uma fila também nacional. Então, quando nós temos um doador, por exemplo, essa semana a gente teve equipe aqui de Minas Gerais para captar fígado, tivemos equipe de Brasília. Então, a gente também traz equipes de outros estados para receptores que estão aguardando em fila e que foram compatíveis com doadores daqui. No caso do Victor, então, todos os receptores são de Goiás. Exatamente. Essas cirurgias vão acontecer no HGG? Como é que é o procedimento delas? Nos hospitais transplantadores, a gente ainda não... ainda está em fase ainda também, né? A dos rins tem a fase, uma segunda fase de verificação de compatibilidade para a seleção desses receptores. Então, nós ainda não podemos afirmar em qual hospital vai ser realizado. Catiú, você explica para a gente, até de uma forma prática, né? Como é que é feita essa abordagem, né? Tem ali a constatação da morte cerebral. Como é que é feita essa abordagem? Como é que a equipe entra em contato com a família? Porque deve ser um momento muito difícil, né? Ao mesmo tempo que a família recebe a notícia da morte de um parente, ela é abordada por uma equipe querendo ali convencê-la a doar órgãos. Como é que é feita essa abordagem? Existe... nós temos uma equipe que fica dentro das unidades. Nós temos hoje uma organização de procura de órgãos dentro do UGO, do UGO e do EANA. Essa equipe, ela é treinada para fazer esse acompanhamento de todo o diagnóstico, independente da doação. Então, nós validamos o processo, né? O processo de chegar-se à conclusão do diagnóstico de morte cerebral, que ele é muito seguro no Brasil, é uma das legislações mais rigorosas do mundo. E, posteriormente, a equipe vai fazer, quando o médico da unidade vai confirmar, né? Que realmente ocorreu a morte encefálica, a nossa equipe sabe, né? Tem um treinamento para estar abordando a família e oferecendo essa possibilidade. Porque a doação de órgãos é um direito, né? Que tem que ser oferecido às famílias, mesmo sendo um momento de extrema dor. Agora, quantos por cento das famílias abordadas autorizam a doação de órgãos? Hoje, a recusa de Goiás está em torno de... fechamos 2021 com 62%. Nesses três primeiros meses, aumentou a recusa. Então, a gente sabe que isso ainda é um desafio, né? As famílias ainda negam por desinformação, né? Por não entenderem o processo. Por isso, a importância de se fazer as capacitações, né? Com as equipes, de se fazer as sensibilizações, para que a população levante esse tema dentro de casa, né? Porque é muito difícil falar de doação de órgãos, porque a gente vai ter que falar da morte. Então, as pessoas realmente não querem abordar esse assunto. E, normalmente, quando a pessoa, quando a família conversava sobre esse assunto, aí, quando tem uma situação de morte, normalmente a família autoriza, né? Porque já tinha a informação de que aquela pessoa favorava a doação, né? Exatamente. A gente tem essa experiência, né? A maioria do motivo é a pessoa falar não, eu não sabia se ele era doador, ele não era doador em vida, e, às vezes, ele não era doador em vida por desconhecer o processo. Mas, quando a família já tem essa ciência, não, ele me falou, a gente já teve casos, né? De pessoa que, às vezes, assistiu uma reportagem e falou para a pessoa do lado, olha, quando eu morrer, pode doar meus órgãos. E é importante enfatizar, só se doa órgãos nos casos de morte encefálica, né? No caso dos outros tipos de morte que não é morte encefálica, pode ser doado os tecidos, que aqui em Goiás são as córneas. Então, é um assunto que, realmente, a gente precisa de falar. Nós temos 50 mil pessoas no país que aguardam por um transplante. Aqui em Goiás, a nossa fila aí tem mais de 1.500 pessoas também aguardando. Então, é um assunto que, realmente, a gente tem que tratar. Eu já falei com a minha família, o Catilce Várias, para todo mundo que eu tenho a oportunidade, meus amigos e famílias, eu, quando eu morrer, o que puder ser aproveitado, e pele, ossos, né? Podem ser doados, córneas, coração, fígado, rindo, tudo o que puder ser aproveitado, até porque eu quero continuar vivendo no corpo de alguém. Você já pensou? Por mais que seja um momento de dor para a família do Victor, o pai sabe que o Victor salvou duas pessoas que vão receber rins, pessoa que vai receber quais outros órgãos, Catilce? Fígado e duas pessoas que vão receber as córneas, né? Que vão poder voltar a enxergar. Então, olha aí, o Victor vai continuar vivo no corpo de pelo menos quatro pessoas, né? Pelo menos quatro pessoas aí vão continuar vivas com os órgãos do Victor. E é isso que eu quero. Eu quero continuar vivo aí, ajudando outras pessoas. Então, vamos conversar sobre esse assunto. Vira para o seu pai, para a sua mãe, para a sua mulher, quem está do seu lado agora, e fala isso, olha. Todos nós vamos morrer um dia, né? Se acontecer comigo, eu quero ser doador de órgãos, porque assim você vai continuar vivo no corpo de alguém. Catilce de Freitas, que é gerente da Central de Transplantes, falando aqui com a gente sobre a doação dos órgãos do Victor, que morreu aí nesse caso da Avenida T9. Catilce, muito obrigado aqui pelo esclarecimento. E pelas informações, bom trabalho para vocês. Eu agradeço, obrigada.